TV Lapa Digital, vamos entrevistar duas americanas, Daniele Brito Johnson e Elizabeth Brito Johnson. Daniele, você é natural de que cidade? Eu sou do Corpus Christi, Texas. E Elizabeth? Nós somos do Corpus Christi, Texas. Quantas vezes você já vem Coisa Lapa e por quê? O que te atrai aqui em Coisa Lapa? Essa vez é a terceira vez que a gente vem pra cá. Eu adoro vir pra cá porque eu gosto de participar nas missas e ficar perto da família porque todo mundo gosta de ouvir as missas e ficar cantando e dançando também. E Elizabeth? Essa é a terceira vez que a gente vem aqui. E nós gostamos de vir aqui porque a gente gosta de ir às massas e cantar e dançar juntos. Nós gostamos de vir aqui porque a gente fica com a família por uma semana e a gente fica com o tempo juntos. E é muito divertido. Você acha que poderia mudar aqui em Coisa Lapa para melhorar? Você traz a experiência dos Estados Unidos aqui para lá, da infraestrutura da cidade para atender melhor os turistas. Eu acho que vocês devem ter mais espaços. Não há mais espaços aqui. Todo mundo vai nas ruas e é uma grande massa. Porque há caras de rádio e não há espaço para as pessoas caminarem e gostarem por que vêm aqui. Elizabeth? Eu acho que precisa de mais espaço para a gente andar porque a rua é para carros e a gente tem gente andando também. E é muito difícil porque tem carros e o carro está arrancando e não dá para andar. Ok. E você gravou em 2013 com DVD com a participação de Vange Paladar. Como é que foi essa graça? Eu adorei fazendo isso porque era a primeira vez que a gente fez alguma coisa assim e a gente nunca pensava que a gente vai cantar numa DVD ou uma CD. E vendendo mesmo porque eu não sabia que ninguém vai gostar disso porque tem muitos cantadores aqui que não tem que falar inglês. Mas a gente gosta de cantar. Então é uma boa experiência para a gente. Ok. E as a vez? Nós amamos fazendo isso e foi muito divertido porque foi a primeira vez cantando para um DVD ou profissionalmente. Então nós amamos fazendo isso e foi uma ótima experiência. E foi muito legal poder cantar para outras pessoas e vender na CD para que outras pessoas pudessem ouvir nossas vozes. Então foi muito legal. Você pretende lançar um DVD próprio? Tem algum projeto lançando em algum DVD próprio? Sim. Eu acho que nosso próximo projeto vai ser nós cantando em uma CD por nós mesmos. Seria uma boa ideia. Eu acho que nós poderíamos gravar isso na América e trazer isso aqui para vender aqui. Porque todos parecem gostar de gostar de nossa companhia e parecem gostar de nós. A gente quer fazer o segundo DVD e a gente quer fazer uma coisa sozinha. Porque a gente gosta de cantar e... cantar mesmo. Qual mensagem você deixa para a população de Guajalapa? Eu gosto de venha para cá. Eu adoro subir nas pedras e... A gente só um bromeiros mesmo. A gente gosta de venha para cá e... Viva Bom Jesus da Lapa! Viva! Nós amamos aqui e amamos subir as rocas e ir para as massas. E é muito divertido aqui. Viva Bom Jesus da Lapa! Viva. Viva! Viva, vai! Viva!